Outro assunto que eu quero abordar com relação ao problema dos índios é essa confusão que as pessoas fazem com o índio. O índio são dois problemas que os índios se debatem em Mato Grosso do Sul e no Brasil. Primeiro, prioritário, para mim, prioritário, é o problema fundiário, é o problema territorial. Esse é que é o dramático, esse é que deve ser encaminhado. Aí vem o que eu falo, mas por que vai dar terra para índio? Se índio é vagabundo, se índio não gosta de trabalhar. Mas esse negócio de índio ser vagabundo, índio não gosta de trabalhar, é um problema cultural. É um problema que o índio vai, o problema é dele. A impressão que se tem é que todo mundo gosta de trabalhar, menos o índio. Todo mundo adora pegar no pesado, trabalhar. E índio é o único que não gosta, a impressão é só essa. Dá a impressão que eu adoro trabalhar. Levanto quatro e meia da manhã, mas eu levanto quatro e meia, mas aquilo para mim é a melhor coisa do mundo. Levanto sem sono, eu vou trabalhar porque eu não sou índio. Aí vem o problema da cesta, ah, mas o índio, o índio só quer saber de cesta básica. O índio só quer, o índio quer moleza, tomar cachaça, cesta básica. O governo vive às custas do governo e tal. Este é um problema social, não é um problema fundial, é um problema social. Que não é só o índio que vive de cesta básica. Nós temos hoje uma infinidade de famílias brancas, esparramadas pelo Brasil inteiro, em contar, só na Natura Sul são cerca de 50 mil famílias ou mais que vivem de cesta básica. Não é só o índio. Por que o índio? Não é o índio, o índio que é o vagabundo. O índio é que vive de cesta básica. E a população de excluídos que vivem de cesta básica. Então, não é um problema do índio, é um problema social que inclui o índio. Um problema social que inclui o índio. É, mas vai da terra para índio, o índio não quer trabalhar. O índio vai plantar mandioca, o índio não planta nem mandioca, o índio não planta nem feijão catador. O índio não quer saber de trabalhar, ele não quer saber de folgar, dar uma boa. Ora, esse é um problema do índio e do governo. De repente, o índio quer trabalhar, quer trabalhar a terra. É preciso que o governo se sente com o índio e defina uma política agrícola específica para reservas indígenas, que não existe. O índio quer um trator para trabalhar a terra dele, vai atrás do prefeito, atrás do governador, atrás do Ike ou Partas. E não tem. Quando consegue o trator, o trator quebra e não tem como consertar. Quer dizer, é uma verdadeira epopeia se tentar qualquer ação produtiva em terra de índio. Por quê? Porque não tem a menor assistência. Não tem a menor assistência, não vai em Paer, não vai... Cadê esses órgãos que vão lá nos assentamentos? Por que também não vão nas reservas indígenas? Por que o governo não cria uma patrulha mecanizada para as aldeias? Então, eu sei lá se vai dar certo, mas tem que tentar. E não se tenta. A única coisa que é botar a culpa no índio. Por que querem fazer isso? Para não dar a terra. É desculpa para não devolver a terra para o índio. Você vai encaminhar todos os problemas, mas encaminha o principal, que é o problema fundiário. É a grande luta do índio de Mato Grosso do Sul. Hoje é terra, é espaço geográfico para ele poder crescer e tal. E ele não quer nada de mais. Ele quer apenas a terra que, recentemente, o branco tomou dele. Foi lá e tomou. Como a terra da Grande Dourada, a terra do extremo sul, a terra da Bodoquena, que o senhor Pedro Pedrocian, inclusive, estendeu a fazenda dele em cima de terra indígena. Pessoal, mas como agora estão invadindo a fazenda do doutor Pedro? A família dele está lá naquela terra desde o século passado, não sei quantos séculos está lá. O índio não quer essa terra secular, essa terra antiga. O índio quer a terra nova que o doutor Pedro Pedrocian estendeu a sua fazenda em cima da colônia Bodoquena. E a colônia Bodoquena foi feita em cima de terra de índio. É isso que o pessoal tem que explicar. O pessoal não explica. Não, que o índio é um bandido. O índio quer invadir. O índio quer tomar. O índio não quer tomar nada. Ele quer apenas aquilo que é dele, que lhe pertence. Com o direito assegurado, garantido pela Constituição Federal e nada mais. Agora, venha aqui a Mato Grosso do Sul, faz uma proposta para indenizar a terra de Guarani, Caiuá. E como é que vai fazer a terra dos Terena? A terra dos Caduels? Então, isso aí que... Essas coisas têm que ser colocadas. Para que a população não seja jogada contra o índio. E para que o índio, o próprio índio, não seja jogado contra o índio. Isso aí é que precisa ser explicado nos mínimos detalhes para mostrar para a população que índio não quer nada que não é dele. Índio quer apenas aquele que lhe pertence. E não pode discriminar, né? Pode fazer o que foi feito aí. A índio não pode entrar. O Terena não pode entrar para participar da reunião. Pega uma comissão de dois ou três. Não pode entrar. Aí vai entre todos os guaranistas. A gente já termina jogando um índio contra o outro. Um índio contra o outro. Um índio contra o outro. Abertura